Hoje eu mesmo apaixonado, depois a badejada mesmo zero Olha eu nasci e me criei no longo do camado O meu DNA é do interior, ali é que eu fui parado na cidade Aí eu conheci o meu primeiro amor, queria que eu remorri ela no apoiado Aí no relacionamento desandou, mandou escolher pela honra maquejada Não precisa perguntar como terminou Hoje eu mesmo apaixonado, mas eu não largo a minha cela Hoje eu mesmo apaixonado, primeira a badejada mesmo zero Hoje eu mesmo apaixonado, mas eu não largo a minha cela Hoje eu mesmo apaixonado, primeira a badejada mesmo zero Manda um alôzão aí pro meu parceiro Rodinão, né? Aquele abraço Alô, Bardo Souza, né? Da Nova Carolina, curtindo o Márcio Cunha Aquele abraço Hoje eu mesmo apaixonado, depois a badejada mesmo zero Hoje eu mesmo apaixonado, depois a badejada mesmo zero Hoje eu tô acompanhando o vídeo